Oi gente, eu vou gravar aqui para vocês a aula de micoses sistêmicas, aí numa terminologia um pouco mais antiga, também chamadas de micoses profundas, tá? Especificamente eu vou abordar na aula os fungos que a gente chama então de termodimórficos e eu dividi essa aula em duas partes. Nessa primeira parte eu vou abordar com vocês a parapoxidioidomicose e a estoplasmose. Na segunda parte a coxidioidomicose e a plastomicose ou plastomicose norte-americana. Nessa primeira parte da aula, então inicialmente eu vou abordar aí alguns conceitos gerais, mostrando então quais são as principais micoses sistêmicas, os agentes etiológicos e essa parte então geral de dimorfismo fúngico, ok? Depois, ainda nessa aula, abordar especificamente a parapoxidioidomicose, as características gerais, os aspectos epidemiológicos, as manifestações clínicas dessa doença e as formas de diagnóstico e dar uma pincelada aí sobre o tratamento, tá? Também falar ainda nessa aula sobre a estoplasmose, novamente com características gerais, aspectos epidemiológicos, manifestações clínicas e as formas de diagnóstico e tratamento. Vamos começar então vendo alguns conceitos gerais sobre essas micoses. Bom, de modo geral a gente pode classificar os fungos causadores de micoses sistêmicas em dois grandes grupos, o que a gente chama de fungo termodimórfico, que são então fungos capazes de causar doenças em indivíduos imunocompetentes. Alguns podem ser considerados oportunistas, mas eles são capazes de causar doença e infectar então pessoas mesmo com o sistema imunológico hígido, tá? Então, aqui estão descritos as principais espécies de gêneros desse fungo. A gente tem algumas espécies do gênero Paracoxidioides, aqui no Brasil é a micose sistêmica mais importante, o Plastomisis dermatitis, o Estoplasma capsulatum, o Esporotrix, algumas espécies do gênero Esporotrix. Esse gênero eu não vou abordar aqui nessa aula porque ele já foi tratado na aula de micoses subcutâneas, tá? E a gente também tem o Talaromisis manefei, um fungo que eu não vou abordar especificamente na aula porque ele é endêmico de algumas regiões do sudeste asiático, então não é importante aqui no Brasil. Até pouco tempo atrás, esse fungo era classificado em outro gênero, o gênero Penicillium, devido aí às suas características morfológicas, mas foi criado agora, atualmente, esse gênero Talaromisis para a classificação desse fungo, tá? A gente também tem algumas espécies do gênero Coccidioides, que são considerados dimórficos, eles não são termodimórficos clássicos, porque a gente vai ver que a temperatura não é tão importante aqui para a variação de morfologia nesses fungos, tá? A característica dos fungos dimórficos é que a temperatura ambiente, então no ambiente eles são encontrados e crescem na forma de micélio, na forma de bolor, na sua fase M, e quando eu tenho, então, a alteração de temperatura, a temperatura corporal, 36, 37 graus, esses fungos assumem a forma, então, de levedura ou passam para a fase Y, tá certo? Uma outra característica desses fungos, a gente vai ver quando abordar especificamente cada um deles, é que eles têm uma ocorrência epidemiológica, então, restrita, a maioria deles, a algumas áreas. Então, são fungos considerados endêmicos, tá? Então, cada um desses fungos afeta particularmente algumas regiões aí do mundo. A gente também tem como fungos causadores de micoses sistêmicas, o que a gente chama de fungos oportunistas, tá? Que vão ser tratados em uma próxima aula. A gente tem aí, então, algumas espécies de Cândida, a Cândida albicans mais importante, o criptococcus e algumas outras espécies de fungos, por exemplo, aspergilos, fungos aí, então, bolores, que são capazes de infectar, nesse caso, na maioria dos casos, indivíduos com algum tipo de imunodeficiência. Para finalizar com a parte de conceitos gerais sobre os fungos de mórficos, eu vou mostrar aqui nesse slide, mais ou menos, o que que controla essa alteração, então, de morfologia desses fungos, tá? Então, cada um dos fungos, cada uma das espécies de fungos pode apresentar mecânicas dependentes, mas, em modo geral, o que se sabe é que essa transição e essa modificação morfológica vai depender aqui de três vias principais. Então, uma das mais importantes é essa sinalização aqui chamada de via de dois componentes. Nesse caso, o fungo vai apresentar aqui, então, na sua fase, então, ainda, na sua membrana plasmática, algumas moléculas conhecidas, então, por termos que são chamadas de sensores. Esses sensores, então, normalmente fazem parte da família de estilina, quinaise e híbrida, então, ela tem dois componentes, essa parte aqui central, externa, né, que se comunica com o ambiente externo. Então, quando eu tenho aqui alguma alteração no ambiente, principalmente aqui, alterações de pH, eu vou ter a ativação desses sensores que vão induzir aqui a fosforilação dessas porções internas dessa proteína, tá? Essa fosforilação vai atuar aqui ativando uma cascata de sinalização intracelular, tá? Dependente aqui de proteínas de estilina de fosfotransferência, fosfotransferência, desculpa, que vão, então, começar a fosforilar outras proteínas intracelulares, tá? Isso aqui vai ter um efeito direto, ativando proteínas efetoras que já vão ativar aqui uma resposta transcripcional diferenciada, ou eu posso ativar aqui uma outra via de sinalização, a via de sinalização das maquinárias, também que vai funcionar aqui na resposta transcripcional, tudo bem? Eu também posso ter sinalização para a transição macológica dependente de proteínas de heterotriméricas, principalmente aqui proteínas da família RAS, tá? Então, eu vou ter aqui um receptor na membrana celular, uma proteína transmembrana com sete alças transmembranas, acoplada a proteínas de heterotriméricas, ou seja, que são compostas por três subunidades. A ligação aqui, então, de moléculas, então, eu posso ter, por exemplo, ligação de proteínas de choque térmico a esses retores, vai ativar essas proteínas de heterotriméricas e ativar aqui essa sinalização via maquinárias, tá? Que vai colaborar, então, com essa sinalização via dois componentes, tá? E eu também vou ter, em alguns casos, a sinalização aqui dependente de cálcio, então, quando o fundo se encontra num ambiente onde eu tenho uma presença aumentada de íons cálcio, eu tenho, então, a entrada desses íons no interior da célula e esse cálcio intracelular vai começar a ativar uma série de proteínas, quinases, dependente, então, de cálcio, que vão, novamente, contribuir aqui para a geração de vários fatores de transcrição nuclear, que vão regular, que alterar a produção de proteínas e de moléculas nesses fungos, tá? Uma das principais modificações que ocorre nessa transição de IFAS para leveduras é que, nas IFAS, normalmente, a parede celular vai ter uma composição muito grande de beta-glucanos, e quando o fungo passa, então, para a fase Y, eu tenho uma diminuição muito importante da produção de alfa e de beta-glucanos e eu começo a produzir alfa-glucanos, tá? Essa alteração na produção de proteínas e parede vai ser importante tanto para a transformação morfológica como ser uma forma de escape do sistema imunológico, uma vez que a célula do sistema imático vão apresentar receptores para os beta-glucanos, mas a gente não apresenta receptores para alfa-glucanos, tá? Bom, vamos começar a ver, então, quais são as principais doenças causadas por fungos termodimórficos. No Brasil, a principal micose sistêmica causada por fungos termodimórficos é a paracoxidioidomicose. Não sei se vocês já ouviram falar, é uma doença que serve para vocês jogarem furca, tá? É um nome legal e para vocês usarem como trava-língua, tá? Bom, a paracoxidioidomicose é a micose sistêmica mais importante que a gente tem no Brasil, que afeta indivíduos imunocompetentes. A gente vai ter lá as micoses sistêmicas nos indivíduos imunocomprometidos, mas nos imunocompetentes a paracoxidioidomicose é de longe a micose mais importante, tá? Ela é causada por fungos termodimórficos do gênero paracoxidioides. Até pouco tempo atrás, o gênero paracoxidioides era composto basicamente por uma única espécie, se pensava, né? Essa espécie, o paracoxidioides brasileenses, ela foi descrita e foi isolada, então, primeiramente aqui por Lutis. Essa nomenclatura não foi dada por ele, a nomenclatura foi dada posteriormente por Almeida em 1930, tá? Mas foi Lutis que descreveu os primeiros casos de paracoxidioidomicose, tudo bem? A partir de 2014, pelos estudos genéticos, então, se propôs a criação de uma nova espécie de paracoxidioides, o paracoxidioides Lutis, então, essa nova espécie foi descrita e agora em 2017 foi se proposta a criação de mais três espécies de paracoxidioides, também baseadas aí na análise genética, então, filogenética de isolados do fungo, tá? Então, foi se proposto a criação da espécie Restrepiensis, a espécie americana e a espécie paracoxidioides venezuelenses, tudo bem? De modo geral, não existe diferença em termos patológicos entre as espécies, a doença causada, tá? Mas, em termos genéticos, se conseguiu, então, descrever aí essas novas espécies do gênero, tudo bem? Nos livros ainda não existe essa nova classificação, então, isso ainda vai demorar um tempo para chegar nos livros textos, tudo bem? Bom, de modo geral, a paracoxidioidomicose é restrita à América Latina, então, eu não tenho casos ocorrendo fora da América Latina, existem casos isolados, escritos em países, por exemplo, da Europa, da América do Norte, mas normalmente esses casos são originados de pessoas, por exemplo, que estiveram na América Latina ou que moraram em países na América Latina e que depois foram para esses outros países, tá? Então, a restrição à América Latina é importante. Ela é uma micose que tem uma incidência relativamente alta para uma micose, então, de 2 a 3 casos para cada 100 mil habitantes, com uma taxa de mortalidade também relativamente alta, tá? Então, 1,6 para cada milhão de habitantes. Ela é considerada, entre as infecções em indivíduos imunocompetentes, a oitava causa de morte aqui no Brasil, por exemplo, tá? A transmissão sempre vai se dar por via respiratória. Antigamente, existia alguns relatos e a suspeita de que isso poderia ser transmitido por lesões, por material contaminado, principalmente se falava aí de mastigar capim ou de se cutucar, por exemplo, a boca com capim, mas isso normalmente não é observado, tá? Em transmissão por via respiratória, pela inalação, então, de conídeos, aquelas estruturas produzidas, então, na fase miceliana, que vão estar presentes, então, em suspensão de solo, tá? Por esse motivo, normalmente, os casos de paracochitimicose estão associados a atividades agrícolas, então, a maior parte dos casos ocorre em áreas ou em pessoas que têm contato com áreas rurais ou, então, em indivíduos que trabalham ou que têm contato com construção civil, tudo bem? Ou seja, atividades que envolvem aí o revolvimento de solo, tudo bem? Uma característica da paracochitimicose é que eu tenho uma maior incidência em homens, principalmente em uma das formas que a gente já vai ver daqui a pouco, então, eu tenho uma incidência variável, mas que varia de 10 a 15 homens para cada mulher, isso tem a ver com efeitos hormonais sobre a transição morfológica do fungo, eu vou discutir com um pouquinho mais de detalhe um pouco mais na frente, tá? E eu tenho duas formas clínicas mais importantes que, na verdade, vão se apresentar fenotipicamente como duas doenças completamente distintas, tá? Eu tenho a forma crônica, antigamente era chamada de forma adulta, é a mais comum, então, 90% dos casos vai estar aí na forma crônica, e eu tenho a forma aguda, antigamente chamada aí de forma juvenil, vocês já vão entender por que que tem essa denominação nos próximos slides, tudo bem? Em relação à distribuição dos casos de paracochitimicose, aqui nesse mapa é possível observar que existem áreas de alta incidência, então aqui destacadas em azul, então região centro-oeste, sul e sudeste do Brasil, algumas regiões de Venezuela, algumas regiões da Colômbia, algumas regiões do Equador, aqui em azul, as regiões de alta incidência classicamente definidas como alta incidência, tá? Mas atualmente tem-se observado o aumento da incidência de casos em algumas regiões do Brasil, então aqui destacadas em vermelho, então na divisa aí dos estados do Pará com Maranhão e no estado de Rondônia, tá bem? Laranja as regiões de média incidência, em amarelo regiões de baixa incidência, ok? De novo aqui só para frisar, esses casos, a maior parte deles está associado aí com o tipo de moradia ou com o contato frequente com áreas rurais e periurbanas, tá? A maioria sendo associada a indivíduos com atividade no setor de agropecuária e de construção civil. Em relação às espécies que eu mencionei agora há pouco a vocês, que foram mais recentemente descritas, nesse mapa aqui a gente consegue ver a distribuição dos isolados que foram categorizados nessas espécies, então o Paracurxidioides brasilienses é o que vai ter uma maior distribuição, então ela vai estar presente aqui nas regiões sul, sudeste e centro-oeste do Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Venezuela e Peru principalmente, tá? O Paracurxidioides americana também tem uma distribuição relativamente mais ampla, mas os casos isolados geralmente são em menor número, então também Brasil, Venezuela e Peru é um dos casos que foram descritos atualmente. O Paracurxidioides lutes, caracteristicamente, ele vai ter uma alta incidência principalmente aqui nas regiões centro-oeste do Brasil. O Restripiensis é basicamente restrito à Colômbia e o Venezuelensis é basicamente restrito a algumas regiões da Venezuela. De novo, gente, essas espécies, apesar de apresentarem diferenças genéticas e algumas diferenças morfológicas, o que se tem até agora é que não existe diferença importante aí na forma da doença, tá? Os estudos começaram a ser feitos mais atualmente em relação a essas outras espécies, então não tem nada ainda definido sobre diferenças em patologia dessa doença, ok? Como é que se dá, então, a infecção pelo Paracurxidioides brasiliense? Então, acredita-se que o fungo, ele seja transmitido por via respiratória, então pela inovação de conídeos, e quando esses conídeos, então, se depositam no pulmão, ocorre a transição para a fase de levedura. Essa transição, ela é inibida por hormônios, principalmente aí pelo beta-estradiol, tá? Então, acredita-se que essa inibição por esses hormônios é que explique aí a menor incidência em mulheres, particularmente em mulheres após a puberdade, tá? Então, existe uma inibição da transição da fase de misério para levedura por hormônios femininos, ok? Uma vez que eu tenho essa transição, eu tenho a fagocitose aí por macrófagos resistentes no pulmão. Na maioria dos casos, esses macrófagos vão ser ativados da forma clássica, então, por citocinas como interferon-gamma e TNF-alfa, que a gente já viu lá na imunologia. Eu tenho a produção aí dos reativos de oxigênio e a destruição do fungo, a eliminação do fungo aí do hospedeiro, tá? Isso é chamado de paracoxidioidomicose infecção. O indivíduo foi infectado, mas ele não desenvolve sintomas, ok? Ele consegue se curar. Em alguns outros indivíduos, eu tenho aí a multiplicação do fungo em macrófagos que não são ativados ou aqueles macrófagos ativados de forma alternativa. Isso vai levar à lesão local ou uma latência, e essa latência pode permanecer aí por muitos anos. Existem casos de descrição de latência por mais de 20 anos. E aí eu posso ter, posteriormente, a disseminação por via linfática ou hematogênica, causando o que a gente chama de paracoxidioidomicose doença, ok? Bom, como eu mencionei para vocês nos slides anteriores, a paracoxidioidomicose humana, ela pode, então, se apresentar aí de diferentes formas clínicas, tá? A gente tem aquela forma assintomática, onde o indivíduo só se infecta, mas acaba destruindo o fungo, então, é o que a gente chama de PCM-infecção. Nesse caso, as pessoas não apresentam sintomas, mas a gente consegue identificar esses indivíduos realizando, então, testes cutâneos de presensibilidade de tipo tardio, então, inoculação de antígenos específicos. A gente vai ter aí testes cutâneos positivos, tá? Mas esses indivíduos não apresentam sintomas da doença, tá? Normalmente, se considera, então, que o fungo aqui foi eliminado. Quando a doença se manifesta, ela vai apresentar essas duas formas clínicas principais. Lógico que a gente tem aí indivíduos que apresentam manifestações clínicas aqui intermediárias, mas, de maneira geral, a gente pode classificar em duas formas, tá? A forma crônica, ou que antigamente era chamada de forma adulta, ela é a forma mais comum, mais frequente, então, 90% dos casos de paracoxidermicose são manifestados aqui nessa forma crônica. Nesses indivíduos é onde eu vou ter uma frequência maior de homens em relação a mulheres, então, variando aí de 10 até 15 homens para cada mulher. Normalmente, eu vou ter a ocorrência em indivíduos de maior idade, então, acima de 30 anos, e por isso que ela é chamada antigamente de forma adulta. E, nesses indivíduos, a principal manifestação clínica é lesões pulmonares, tá? Então, 90% dos casos de forma adulta vai apresentar alguma alteração pulmonar. Seguido aí de alterações e lesões de mucosa oral e nasal, eu também posso ter aí o acumentamento de pele. A gente vai ver que, nesses indivíduos, a maior parte das lesões de pele vão estar associadas, então, à mucosa oral e nasal, mas eu posso ter lesões também ocorrendo em outros locais. E, uma parte dos indivíduos, eu também tenho afetado as glândulas supra-renais, tá? Na outra forma clínica, é a forma aguda ou juvenil, antigamente chamada, é uma forma mais rara, mas ela é mais grave, tá? Então, normalmente, aqui, o indivíduo, ele manifesta os sintomas muito mais rapidamente, então, a evolução, normalmente, aí ocorre em semanas, no máximo meses, após a infecção. Então, nesse caso, eu tenho os indivíduos afetados com uma idade menor, então, é mais frequente aí em crianças, adolescentes, então, indivíduos até 25 anos, por isso que antigamente era chamada de forma juvenil. Como a maioria dos casos afeta indivíduos antes da puberdade, a relação entre homens e mulheres é basicamente a mesma, então, não tem prevalência maior em homens como na forma clínica, tá? Nesse caso, as principais manifestações vão ser, então, aquelas que afetam o sistema fagocítico mononuclear. Eu vou ter, então, linfonodomegalia, então, essa linfonodomegalia pode aí ser generalizada ou localizada em algumas regiões do corpo. Eu vou ter, vai ser muito comum, acometimento hepático, de baço e de medula óssea, tá? Eu posso, em algumas situações, também ter manifestações pulmonares, mas é raro de acontecer na forma juvenil. Eu também posso ter, em alguns casos, lesões cutâneas, mas, nesse caso, também é mais raro e, normalmente, as lesões cutâneas aqui na forma juvenil, elas são disseminadas, tá? Então, derivadas aí de uma disseminação hematogênica, ok? Eu não mencionei, mas a forma crônica, ela também tem esse nome, porque a evolução é muito lenta, tá? Então, os indivíduos, muitas vezes, vão levar anos para que desenvolvam sinais clínicos da doença, ok? Aqui, só como curiosidade, assim como a gente viu lá para a hanseníase, que as diferentes apresentações clínicas polares, lá da doença, tuberculóide e lepromatosa, estavam associadas com respostas imunológicas distintas do hospedeiro, a paracoxidioidiumicose, a gente tem um perfil parecido, tá? Então, as formas de infecção, ou seja, aqueles onde o indivíduo consegue eliminar de forma completa o fungo e não manifestar os sintomas, estão associados aí com uma resposta do tipo T-helper-1, com ativação, então, bastante potente de linfócitos T e de macrófagos, que vão eliminar os fungos, enquanto que, na forma aqui aguda, eu tenho um perfil associado com uma resposta T-helper-2, baixa, então, ativação de macrófagos ou ativação de macrófagos de forma alternativa e uma produção aumentada, então, de anticorpos, que nesse caso não são efetivos para destruir o fungo, tá certo? A forma adulta, ela tem aí um misto de resposta, dependendo aí da manifestação clínica, mas ela também tem um componente importante da resposta T-helper-17, com ativação de neutrófilos, induzindo uma resposta inflamatória bastante importante. Em relação aí às manifestações clínicas, então, de novo, lembrando, dependendo aí da forma, eu vou ter manifestações clínicas que vão ser bastante distintas entre uma e outra, algumas coisas comuns, mas doenças que parecem ser causadas por patógenos diferentes, tá? Então, a forma crônica, que é a mais comum, normalmente eu vou ter lá o acometimento pulmonar, como a lesão mais importante, seguido aí de lesões de pele, de mucosa oral, de mucosa nasal, e essas lesões, elas podem ter características bastante diversas. Normalmente, são lesões granulomatosas, então, elas podem se apresentar aí como úlceras, elas podem se apresentar, então, como úlceras com crosta, granulomatosas. Eu posso ter aí nas lesões orais, é muito característico esse tipo de lesão, que é chamada de moriforme, então, que vai lembrar aí uma amora com pontos hemorrágicos, então, isso é muito característico de paracuxia de micose, mas não fecha simplesmente o diagnóstico, tá? Pode ser confundido aí com outras micoses ou com outros tipos de infecção, às vezes até confundido com alguns tipos de tumor, tá? Eu também posso ter nos pacientes com a forma crônica, acometimento de linfonodos, mas isso aqui geralmente é um pouco mais raro, tá? A principal manifestação da forma crônica é a lesão pulmonar, tudo bem? Principalmente afetando aí os campos médios do pulmão, tudo bem? A forma aguda, ela tem uma apresentação clínica muito diferente, então, a principal manifestação clínica da forma aguda é a linfonodomigalia, então, eu posso ter um aumento muito importante de linfonodos cervicais, inguinais, nos pacientes. Quando isso ocorre na criança, muitas vezes, esse aumento é muitas vezes confundido com linfomas, com, então, síndrome linfoproliferativa. Eu posso ter a fistulização desses linfonodos, tá bem? Eu também vou ter muito comumente o acometimento aqui de fígado e de baço, então, aqui no caso dessa criança, que dá para estar desenhado aqui na barriga dele o fígado, um aumento muito importante de fígado e de baço, tá? Em alguns casos, eu também posso ter lesões de pele, tá? Parecidas lá com o que ocorrem na forma crônica, mas raramente, no caso, eu tenho acometimento pulmonar, tudo bem? Uma outra diferença é que a evolução aqui é muito rápida. O paciente, do momento em que se infecta, há manifestação dos sintomas, então, aí é uma questão de semanas, às vezes de meses, para que eu tenha essa manifestação. E uma outra forma característica da paracoptimicose, principalmente nos pacientes da forma crônica, é que, muitas vezes, esses pacientes, mesmo quando são curados, eles vão apresentar a forma que a gente chama de sequela, tá? Essa forma de sequela é caracterizada por fibrose dos tecidos afetados, então, é muito comum ocorrer o que é chamado, então, de microstomia, ou seja, diminuição da abertura da boca dos pacientes devido à fibrose nos tecidos infectados. Eu posso ter aqui, no caso, fibrose de traqueia, o que pode levar à necessidade de traqueostomia, e eu também posso ter fibrose pulmonar importante, então, causando aí, às vezes, insuficiente a respiratória importante nos pacientes afetados, ok? Então, é uma forma que vai acometer, principalmente, os pacientes que se curaram da forma crônica. Geralmente, a forma aguda, as sequelas são muito menores. Eu tenho pouca fibrose. Pode ocorrer, mas a incidência é menor. Como é que é feito o diagnóstico da paracoptionicose? Então, tem toda a parte clínica, que eu já mostrei para vocês, tem a parte epidemiológica, que vai ser importante, então, sempre é importante fazer um levantamento clínico e história epidemiológica dos pacientes quando se tem essa suspeita de paracoptionicose. É importante lembrar da paracoptionicose, ok? Porque, muitas vezes, o paciente fica muito tempo passando de médico em médico até que chegue-se ao diagnóstico definitivo de paracoptionicose, muitas vezes com desfechos trágicos, tá? Lá na Unicamp, a gente tem vários casos de pacientes que só foram diagnosticados quando a lesão ou quando a doença estava muito grave e aí acabaram indo a óbito devido à demora, principalmente no diagnóstico, tá? Principalmente isso em crianças. Aumento de linfonodo, tudo bem que o mais comum vai ser o linformas, mas pensem, pelo menos pensem, será que não é paracoptionicose, ok? Ok, como é que a gente faz o diagnóstico dos pacientes? Então, a forma mais, o padrão ouro, vamos dizer assim, de diagnóstico de paracoptionicose é a observação do fungo nas lesões ou em líquidos biológicos, tá? Então, uma das primeiras coisas que se faz normalmente é o exame direto, isso pode ser feito em raspado de lesão, punção de linfonodo, escarro, lavado de um pouco de olá, tá? Quando necessário, essas amostras são tratadas com hidroxido de potássio, a 10%, para que eu tenha uma melhor observação das células, tudo bem? O que é observado nesses exames diretos é, geralmente, a presença de leveduras e essas leveduras, normalmente, uma parte delas vai apresentar o que a gente chama de brotamento múltiplo, ok? Também chamada aí de brotamento em roda de leme. Em algumas situações, a gente pode ver esses brotamentos aqui duplos, chamando o que a gente chama de cabeça de níquel, tá? Também pode ser observado o que a gente chama de células catenuladas, ou seja, uma fileirinha dessas leveduras, uma atrás da outra, tudo bem? A observação desse tipo de levedura com brotamento múltiplo e essa inserção dos brotamentos fina é muito característico de paracoptilionicose, então, só a observação disso associada aos sintomas clínicos já vai ser possível para eu fechar o diagnóstico, tá? Então, aqui, ó, eu tenho uma levedura com múltiplos brotamentos, aqui eu tenho uma outra levedura com múltiplo brotamento, assim, tudo bem? Uma outra forma de diagnóstico bastante importante é a observação, então, das leveduras em biópsias, então, no exame estopatológico. Essas leveduras, elas podem ser observadas já numa coloração normal, aí, por hematoxilina e eosina. Então, aqui, a gente pode ver muitas leveduras, uma delas aqui, ó, tem múltiplos brotamentos, como eu mencionei para você, essas daqui têm brotamentos dois, aqui mais dois brotamentos. Uma característica dessas leveduras é que elas são grandes, então, elas são do tamanho aqui de neutrófilos, do tamanho aí de células, o que vai ser diferente das outras leveduras causadas, das outras leveduras de fungos dimórficos, tá? Uma outra característica é que a parede dessas leveduras é birefringente, então, quando a gente mexe aí no micrométrico, a gente consegue ver um certo brilho ocorrendo aí na parede dessas leveduras. Então, aqui, essa animaçãozinha dá para a gente, pelo menos, ter uma ideia de que isso ocorre, tá? Então, aqui, ó, uma levedura com parede dupla, birefringente, e aí a gente consegue ver aqui esses brotamentos na forma de roda de leno, ok? Uma forma mais fácil de observação de fungos, de modo geral, é fazer uma coloração especial, uma coloração com prata, que é chamada, então, de coloração de Grokow. Então, nesse caso, é muito mais fácil de observar a presença de leveduras. Então, todas as estruturas arredondadas que a gente está vendo aqui são leveduras de fungo. A gente, então, não tem coloração das células do paciente, a gente só tem a coloração das leveduras. E aí a gente consegue observar muitas dessas leveduras com esses brotamentos múltiplos. É característico da paracoptionicose que, dependendo aí do plano de corte dessas leveduras, eu posso ter estruturas aqui, como essa daqui, que lembram aí um casco de tartaruga, tá? Isso é porque eu estou fazendo um corte que está tangenciando aí esses brotamentos múltiplos. Aqui, num detalhe, uma dessas leveduras com esse brotamento múltiplo, com inserção fina desse brotamento, ok? Encontrou isso no tecido, fecha o diagnóstico de paracoptionicose, ok? Não precisa fazer mais nada. Uma outra forma aí de auxílio no diagnóstico é, nos casos aí dos pacientes com a forma pulmonar, é os exames de imagem, normalmente é feito raio-x. Esse tipo de exame não fecha o diagnóstico, mas eu posso ter aí, se eu tenho suspeita, uma contribuição para o fechamento diagnóstico. Normalmente, as lesões por paracoxidioides, elas afetam aí a parte, os terços médios dos pulmões, tá? Raramente eu tenho afetando aí os ápices dos pulmões. Normalmente, eu não tenho comprometimento dos hilos, tá? Eu tenho infiltrado aí difuso, às vezes posso ter nodular, às vezes eu posso ter cavitação, tá bem? É muito comum eu ter o acometimento bilateral nesse padrão que é chamado de asa de borboleta, tá? Mas, de novo, só isso não fecha o diagnóstico, eu preciso fazer os exames complementares para observar mesmo o fungo no tecido hospedeiro ou nos líquidos biológicos. Eu também posso fazer a cultura, o isolamento e a cultura do fungo, tá? Então, esse isolamento, normalmente, ele é feito em meios relativamente comuns, então saborou e o BHI para fazer a transformação aí de micélio em leveduras. Normalmente, eu faço a incubação a 25 e a 37 graus. A 25 graus é para o fungo crescer na forma de micélio, então aqui a observação microscópica do micélio. E a 37 graus é para que eu tenha a formação de colônias aí na forma de leveduras, tá? Então, aqui a observação dessas leveduras, tudo bem? O micélio, normalmente, ele tem esse aspecto esbranquiçado, com o tempo ele pode ficar um pouco mais amarelado, ou às vezes de cor um pouco mais marrom. Ele tem um micélio aéreo baixo, ele tem um aspecto meio cotonoso, tá? A colônia aí de levedura, ela tem um aspecto um pouco mais seco, e muitas vezes ela apresenta esse aspecto aí cerebriforme, tudo bem? Quando eu tenho a observação desses padrões e essa transformação, eu também fecho o diagnóstico. O problema é que é difícil fazer isolamento, nem sempre eu consigo isolar o fungo das amostras dos pacientes, e o crescimento é muito lento. Normalmente, leva aí mais, às vezes, de 30 dias para que eu tenha um crescimento do fungo em cultura, tá? Então, nem sempre eu vou conseguir fazer o diagnóstico por cultura, mas quando for possível, também fecho o diagnóstico. Eu também posso usar como ferramenta diagnóstica a sorologia. Ele é usado mais como auxílio, de novo, para o diagnóstico, principalmente no que a gente chama de formas crípticas, ou seja, aquelas formas de doença onde eu não consigo observar o fungo, porque eu tenho muito pouco fungo em algumas lesões, ou quando eu não consigo fazer o isolamento, a cultura, mas eu tenho todos os sintomas, toda a parte de histórico e epidemiológica do paciente apontando para a paracoxidermicose, ok? Então, aí eu posso usar, então, a detecção de anticorpos para auxiliar no diagnóstico. A principal forma de diagnóstico que é feita hoje em dia é o que a gente chama de imunodifusão dupla, onde eu detecto, então, anticorpos específicos para antígenos do fungo, tudo bem? Em alguns lugares eu posso ter ELISA, em alguns lugares eu posso ter uma técnica chamada de fixação de complemento, mas a principal técnica usada para a sorologia é a imunodifusão dupla. Uma outra característica importante que deve ser levada em consideração é que no hemograma, na maior parte dos pacientes, principalmente nos que têm a forma aguda doença, eu tenho uma eusinofilia importante, tá? Então, de novo, importante, quando se faz lá, se tem uma criança com um monte de linfonodos aumentados e se faz o hemograma e se observa uma eusinofilia importante, e aí é importante mesmo, eu já vi casos lá no Anocamp, por exemplo, que eu tinha 67% de eusinófilos circulantes. Então, eusinofilia pode já levar à desconfiança, pelo menos, logicamente, sempre lembrando que eusinófilo aumenta em outras situações, tá? Não é específico, mas levanta a bandeira, vamos dizer assim, para a paracocciorimicose. É interessante que o número de eusinófilos, assim como o nível de anticorpos, cai com o tratamento. Então, tanto a eusinofilia como a queda do título de anticorpos pode ser usado aqui para acompanhar a efetividade do tratamento da paracocciorimicose. Tudo bem? Bom, então como é que se faz o tratamento? Então, esse tratamento vai depender aí da severidade, da gravidade da doença. Então, para as formas leves e moderadas, normalmente o tratamento é feito com o itraconazol, um tratamento aí que vai variar de 9 a 18 meses de tratamento. Ele também pode ser feito aí com o trimetoprim, mais o sulfometoxazol, com um período mais prolongado de tempo. Então, se for possível, o itraconazol é escolhido porque ele leva a um tratamento por menor período de tempo. Mas como ele é um medicamento que nem sempre vai estar disponível pelo custo, então eu também posso usar o bactrim, mas com um tratamento por um período mais prolongado. Uma dificuldade aqui com o tratamento é porque ele ser muito prolongado, muitas vezes o paciente não faz a aderência correta e tem muitos casos aí então de recidivo, tá certo? Uma outra coisa é que como os sintomas, eles se agridem rapidamente após o início do tratamento, é importante aí fazer o acompanhamento do paciente justamente para evitar que ele pare de tomar a medicação, evitando assim a ocorrência de recidivos, tá? As formas mais graves, então principalmente as formas disseminadas, a forma aguda, ela é tratada inicialmente aí com a fotericina B por um período aí de duas a quatro semanas, aí com a forma então de um tratamento de ataque, normalmente uma formulação lipídica, e depois se troca aí para manutenção com o itraconazol ou o pactrim, tá bom? Em alguns casos de forma aguda, alguns grupos tratam os pacientes com glicovorticoide para diminuir a resposta inflamatória observada no paciente, tá? Mas nem todo mundo preconiza esse tipo de tratamento, mas ele pode ser usado aí no início do tratamento, principalmente para diminuir a resposta inflamatória dessas formas mais graves, ok? Vamos começar então a ver a parte de histoplasmose. A histoplasmose então é uma coisa sistêmica também, então causada pelo fungo termodimórfico histoplasma capsulatum, e a gente tem duas variedades desse fungo, dessa espécie, a variedade capsulatum, que é a que ocorre aqui no Brasil e nas Américas, de forma mais importante, também ocorre em algumas regiões da Ásia e da Austrália, tá? Ela é responsável então por causar uma doença que primeiramente afeta os pulmões, mas que também em alguns casos pode apresentar uma forma disseminada, tá? Principalmente em pacientes imunocomprometidos. A outra variedade dessa espécie, a variedade do boise, ela ocorre predominantemente na África, nesse caso, dessa variedade, os casos de infecção pulmonar são mais raros, e eu tenho basicamente aí casos de lesões de pele e de ósseos, mas basicamente a ocorrência dessa variedade é africana, tudo bem? Bom, esse fungo, o histoplasma capsulatum, então ele é encontrado frequentemente em solo, principalmente em solo com altos níveis de nitrogênio, então geralmente são solos contaminados com fezes de pássaros. Aqui no Brasil, é importante, há solos contaminados com fezes de morcegos, então em cavernas principalmente, mas eu também posso ter esse tipo de fungo em edifícios antigos, por exemplo, abandonados, isso também pode acontecer, surtos relacionados a esse outro tipo de ambiente, tá certo? Geralmente, então, eles são esse tipo de infecção associada a surto epidêmico, com afetando indivíduos que visitam esses locais onde há grande quantidade de morcegos, aqui principalmente no Brasil, mas de novo, com fezes de pássaros, isso também pode acontecer. Frequentemente, a infecção é assintomática, então menos de 1% dos indivíduos infectados desenvolvem os sintomas, mas em indivíduos imunocompetentes, que desenvolve a doença, a principal manifestação é pulmonar, em indivíduos imunocomprometidos, principalmente em pacientes com HIV AIDS, eu tenho como principal manifestação a disseminação do fungo, com a ocorrência, então, de lesões de mucosa oral, mas também afetando outros tecidos e também os pulmões. Aqui só para mostrar para vocês, então, a distribuição geográfica dos casos de histoplasmose tem uma ampla distribuição, principalmente nas Américas, então toda a América do Sul, praticamente, e a América do Norte, principalmente o lado leste da América do Norte, como a América Central, existem casos de alta incidência, então, de histoplasmose, principalmente pela variedade capsulatum, tá bom? Na Ásia e em algumas regiões da Austrália, eu também tenho ocorrência de casos, também pela variedade capsulatum, enquanto que na África, eu tenho mais comumente associado com o histoplasma capsulatum da variedade do BOSE, ok? Como eu falei para vocês, então, a histoplasmose está associada com a aspiração da forma infectante do fungo, que são microconídeos ou, então, fragmentos de ifa. Essas ifas, elas se desenvolvem normalmente, então, em solo rico em nitrogênio, então, contaminados com fezes de morcego ou, em algumas situações, com fezes de pássaros, tá? Então, esses microconídeos ou esses fragmentos de ifas, quando eles são aerolisados, então, numa suspensão de poeira desses locais, eu tenho a aspiração dessa forma infectante. Nesse caso, ocorre a deposição, então, desses microconídeos ou os fragmentos de ifa nos pulmões aí do hospedeiro. Ocorre a transição da forma aí de micélio, da fase M para a fase de levedura, para a fase Y. Eu tenho a infecção de macrófagos, então, é um fungo que tem um comportamento intracelular, facultativo, mas, basicamente, eu encontro esse fungo dentro de macrófagos. Nesses macrófagos, ocorre, então, a multiplicação dessas leveduras. Então, depois de um tempo, eu tenho a liberação dessas leveduras, dessas células infectadas, a infecção de novas células. E, como os macrófagos são células móveis, eu vou ter, primeiramente, infecção local nos pulmões, mas, posteriormente, isso pode ocorrer a disseminação para qualquer órgão ou tecido do corpo. A apresentação clínica da histoplasmose, então, ela vai depender, primeiramente, do tamanho do inóculo, ou seja, a quantidade de fungos ou de formas infectantes que o indivíduo tem em contato, mas também depende do status imunológico do hospedeiro. Normalmente, como eu falei para vocês, a infecção é assintomática, em mais de 90% dos casos, eu não tenho nenhum tipo de manifestação clínica. Normalmente, então, em indivíduos imunocompetentes e quando eu tenho um inóculo pequeno. Nos pacientes que desenvolvem a doença, eu tenho como mais importante aí uma forma pulmonar aguda. Geralmente, o período de incubação aí é de 7 a 21 dias após o contato. Quando eu tenho um inóculo pequeno, os pacientes manifestam sintomas, mas, normalmente, é uma infecção autolimitada. Então, os pacientes vão apresentar um quadro gripal com febre, calafrios, dor de cabeça, tosse, dores musculares, dores no peito. Mas, normalmente, depois de algumas semanas, esses sintomas desaparecem mesmo sem tratamento específico. Quando ocorre aí o contato com uma grande quantidade dessas formas infectantes, esses indivíduos, mesmo imunocompetentes, eu posso ter o desenvolvimento de uma pneumonia severa, com hipóxia e aí um agravamento do caso. Em 10% dos indivíduos, eu posso ter um aumento de linfonodos, principalmente linfonodos do hilo, pulmonar, persistente, e ocorrer obstrução de brônquios. E, raramente, eu posso ter complicações como fibrose de mediastino, nesse caso, casos mais graves e mais importantes. Em alguns indivíduos, eu posso ter o desenvolvimento do que é chamado de forma pulmonar crônica. Normalmente, essa forma está associada com indivíduos de idade mais avançada e que, geralmente, apresentam aí algumas alterações pulmonares de base, como a doença pulmonar absorptiva crônica, enfisema ou alguma outra alteração pulmonar prévia. Normalmente, nesse caso, o desenvolvimento aí leva alguns anos para acontecer, geralmente caracterizada por formação de cavidades, fibrose, normalmente nos lobos superiores pulmonares. isso talvez possa ser considerado e confundido com algumas formas de tuberculose. Então, incluir no diagnóstico diferencial. Eu também tenho uma forma disseminada. Essa forma é a mais frequente em crianças e indivíduos imunossuprimidos. Então, como uma forma, então, de uma infecção oportunista. Tá certo? Eu posso classificar essa forma disseminada em três grandes categorias. Então, tem uma forma crônica, com desenvolvimento um pouco mais dentro, normalmente associada com crianças, caracterizada por peso de peso, cansaço, e presença de lesões na mucosa oral, algumas vezes pele, e acometimento de fígado e baixo, causando hipatos plenomegalia. Eu tenho uma forma subaguda, caracterizada por febre, peso de peso, aparecimento de úteis orais, em algumas situações, lesões de pele disseminadas, também hipatos plenomegalia frequentes. Aí eu posso já ter o envolvimento da medula óssea, das glândulas adrenais, do sistema nervoso central. E eu tenho uma forma aguda, essa é a mais grave, é uma forma influminante, normalmente está associada com a imunossupressão grave. Então, por exemplo, pacientes já com AIDS, ou então que passaram por transplantes de medula óssea, por exemplo, ou transplantes de órgão sólido, mas que estejam passando por um tratamento de imunossupressão, para evitar a rejeição. Os sintomas são parecidos, aí com o choque séptico, mas eu posso ter também a ocorrência de úlceras orais e de intestino, com hemorragia importante. Também eu posso ter a insuficiência adrenal e casos de meningite e hidrocaribite. Então, essa seria a forma mais grave, mas, felizmente, ela é rara. E eu também posso ter, também muito raramente, uma forma cutânea, chamada de forma cutânea primária, resultado de inoculação traumática de estruturas fúnticas. Então, um acidente pérforo, cortante com algum material contaminado, com esporos, com conídeos, ou fragmentos de ifas do fio. Normalmente, eu vou ter aí, nessa forma cutânea primária, uma úlcera, um nódulo isolado, que pode estar associado com um aumento de linfonodos regionais, mas que normalmente é auto-limitado. Então, depois de algumas semanas ou meses, essa lesão, normalmente, ela se resolve espontaneamente. Aqui, dois exemplos, então, de estoplasmose pulmonar, aqui a pulmonar aguda. Normalmente, na estoplasmose pulmonar aguda, eu vou ter acometimento, principalmente aqui, das regiões pere e lares, então, com aumento importante aqui dos linfonodos do hilo pulmonar. Enquanto que na estoplasmose pulmonar crônica, geralmente, eu tenho acometimento de globos superiores, a formação de cavitações e a formação de fibrose. Aqui, muito parecido, às vezes vai ser confundido, com o que a gente já viu na tuberculose secundária. Então, a imagem do raio-x, ela não é diagnóstica, mas ela pode levantar suspeita, principalmente aí no caso de pacientes que têm o histórico epidemiológico compatível com a estoplasmose. Aqui eu tenho alguns exemplos das manifestações clínicas que acontecem na estoplasmose. Então, uma das coisas mais frequentes é o aparecimento de lesões de mucosa oral. Essas lesões, então, geralmente são caracterizadas por serem lesões ulcerosas, ulcerativas. Não dá para distinguir essas lesões de lesões causadas por outros agentes patogênicos. Elas podem ser confundidas com uma série de outros agentes patogênicos. Não tem nenhuma característica muito especial. Mas é uma das principais manifestações clínicas que aparecem na estoplasmose. Bom, as lesões de pele na estoplasmose elas são bastante variáveis. Como eu falei, elas não são muito comuns em pacientes imunocompetentes, então, que apresentam a infecção pulmonar, mas elas podem ser relativamente frequentes em pacientes com imunodeficiência, particularmente em indivíduos com HIV-AIDS. Mas a aparência das lesões é bastante variável, não existe nada de patogênico. Então, eu posso ter aí desde pápulas até nódulos, então, lesões nodulares, placas eclimatosas com pontos hemorrágicos e crostas, lesões aqui queratóticas. Eu posso ter aqui algumas lesões que muitas vezes são muito parecidas com o que é observado em um orusco contagioso. Então, as manifestações de lesão de pele são muito variáveis e são normalmente encontradas em pacientes com imunodeficiência, particularmente nos indivíduos com HIV-AIDS. O diagnóstico da histoplasmose é feito, geralmente, de novo, pela observação, o isolamento do fungo, das lesões, tá? Então, eu posso fazer o exame direto. No caso da histoplasmose, o exame direto tem uma sensibilidade muito baixa, ou seja, não é comum eu encontrar o fungo nesse tipo de material. Normalmente, eu uso o raspado de lesões, de mucosa oral, por exemplo, o escarro ou mesmo o lavado broncoviolar. Quando o fungo aparece, normalmente, ele vai ser encontrado no interior, então, de células mononucleares, então, de macrófagos. Então, na forma de pequenas leveduras, aqui dá para ver um monte de leveduras no citoplasma desses dois macrófagos. O importante é que ele pode ser confundido, aqui, nessa forma, morfologicamente, então, ele pode ser muito parecido com o que vocês já devem ter visto, talvez, para algumas formas de leishmania, tá? Então, principalmente, aí, em caso de lesões de mucosa, eu preciso, aqui, considerar como diagnóstico diferencial a leishmaniose. Tudo bem? A biópsia de tecido também não apresenta uma sensibilidade muito elevada, então, varia aí de acordo com a forma. Então, nas formas pulmonares agudas, a sensibilidade é muito baixa e essa sensibilidade aumenta nas formas crônicas ou nas formas disseminadas, tá? Quando se observa, então, de novo, esse fungo, o que vai se observar, então, é um monte de leveduras, muitas leveduras de pequeno tamanho, no interior, aqui, do citoplasma de células mononucleares, principalmente, então, de macrófagos que estão infiltrando esses tecidos, tá? De novo, é difícil de fazer essa diferenciação morfológica de alguns outros patógenos, aí, principalmente, a leishmania, tá? Uma das coisas que facilita essa identificação é a utilização daquela técnica que eu já falei para vocês na paracopsia de mucosa, aquela coloração pela prata, a técnica de Grokot. Nesse caso aqui, eu tenho a evidência aqui de uma infinidade de leveduras de pequeno tamanho, então, células bem arredondadas, aqui a gente não vai conseguir ver as células do paciente, os macrófagos, certo? Mas, isso aqui, então, vai estar no interior dessas células mononucleares, tá? Aqui o fundo está verde porque foi feita uma contracoloração para evidenciar o tecido, mas eu não consigo aí delimitar com precisão citoplasma de células, tá? É mais para evidenciar as leveduras. Eu também posso fazer o isolamento, a cultura, né, do citoplasma capsulatum. Normalmente, de novo, a sensibilidade aí, ela não é necessariamente alta, então, também varia com a forma. Eu tenho uma sensibilidade bem baixa para os casos de pulmonar aguda e uma sensibilidade razoável para os casos de pulmonar crônica ou na forma disseminada, tá? De qualquer forma, o crescimento vai ser muito lento e eu preciso demonstrar aí a conversão da forma de micélio para a forma de leveduras, tá? Essa conversão, eu normalmente, então, primeiro eu faço inoculação em saborô e depois, para conversão, eu uso a infusão de cérebro e coração, tá? Quando o fungo é crescido, então, mantido a 25 graus, temperatura ambiente, ele vai crescer na forma, então, de micélio. Esse micélio, então, vai ter esse aspecto de algodão com ifas aéreas curtas, brancas, tá? O aspecto, então, mais cotonoso. A observação microscópica é muito característica, então, eu vou observar ifas e alinas septadas, a presença aqui de microconídeos, seriam essas estruturas arredondadas menorzinhas, e o muito característico é a presença desse tipo de estrutura, então, desses macroconídeos, então, de estrutura de reprodução aí do fungo, com essa característica aqui, tuberculado, então, com a presença dessas espículas aí na superfície dessas estruturas arredondadas, tá? Então, são macroconídeos tuberculados, que são chamados. Aí, no interior desses macroconídeos, a gente vai encontrar os esporos aí do fungo, tá? Bem, quando eu tenho a conversão para a fase Y, as colônias não vão ter uma característica muito diferente de outras leveduras, então, eu posso ter colônias aí mais cerebriformes, de aspecto um pouco mais úmido do que os que a gente viu lá no paracoxidioidomicose, mas nada de muito evidente, e a observação aí, as leveduras também não tem características muito distintas de outras leveduras, tá? Mas, quando eu observo a conversão da fase M para a fase Y, isso vai ser diagnóstico de estoplasmose. Tudo bem? Bom, como a observação do fungo em si, pelo exame direto, na biópsia, ou mesmo para a cultura, não apresenta uma sensibilidade muito boa na maioria dos casos, então, normalmente, são usados testes sorológicos aí para auxiliar no diagnóstico, e esses testes sorológicos apresentam uma sensibilidade relativamente alta, tá? Esses testes sorológicos eu posso usar tanto para fazer a detecção de antígenos, e aí eu posso usar o ELISA, por exemplo, para detectar antígenos circulantes do fungo, então, componentes do próprio fungo na circulação, ou eu posso usar para fazer a detecção de anticorpos específicos produzidos contra esses antígenos do fungo, tá? Então, eu posso usar as técnicas imunizimáticas, ou ELISA, eu posso usar a imunodifusão dupla, assim, parecida com aquilo que a gente viu para a paracoptilomicose, e mais antigamente eram usados os testes de fixação de complemento, mas esses testes estão sendo deixados para trás atualmente, tá? Eu também posso tentar fazer o diagnóstico molecular em alguns casos, mas lembrando que diagnóstico molecular não é disponível em todo tipo de laboratório, tudo bem? Em relação ao tratamento da estoplasmose, de novo, vai depender da forma clínica, da manifestação clínica da doença, então, na forma comuna aguda, normalmente, é dado somente um tratamento de suporte, não é feito tratamento com antifúngico específico, mas, e aí ocorre, normalmente, na maioria dos casos, ocorre uma resolução espontânea, tá? Só vou dar o suporte para o paciente. Nos casos onde não ocorre melhora após, geralmente, quatro semanas de sintomas, se estabelece o tratamento com o itraconazol e esse tratamento é mantido por três meses, aproximadamente, tá bom? A forma pulmonar crônica é tratada, então, com o itraconazol, já direto, e aí um tratamento relativamente longo, de seis a doze meses, e a forma disseminada, que é aquela mais grave, normalmente se inicia o tratamento com a alfotericina B, de novo, aquele tratamento inicial de ataque, então, curto, de duas a quatro semanas, e depois, a mudança para itraconazol para manutenção dos casos, e aí mantendo por seis a doze meses, normalmente, até a cura clínica do paciente. Bom, então, com isso, eu encerro aqui a aula de fungos dimórficos, causadores de micose sistêmicas, essa aula foi um pouco mais longa, porque eu quis dar uma visão geral também da parte de morfismo fúngico, e o que isso significa, na próxima aula, eu continuo com os casos de oxidormicose e blastomicose, mas aí eu vou, provavelmente vai ser uma aula um pouco mais curta do que essa, ok? A gente se encontra, então, depois, para tirar eventuais dúvidas dessa aula, na aula 5. Até mais!